E aí velho, desse jeito você me deixa até emocionado, ó meu filho É, não é? É, é, é nada E aí meus filhos, rochedo? Mas, massa mesmo, massa Rapaz, o nego sumiu, não sumiu não? Tô aqui hoje pra dizer porque que eu sumi aí durante tanto tempo, né? Mas não tô sozinho não, né meu filho? Tá eu, tá Bob e Charles Chapa Tá ele aí, Charles Chapa É não, Bob? Ó Cheida, viu homem aí, viu? Rei do pop aí Pois é, meu filho, cês tão ligado aqui que toda vida a gente começa aqui na maior alegria aqui com música, né? Mas hoje não tem como começar com música não, né? Não, pera aí, a não ser que seja essa aqui, né? E aí galera, vou enrolar pra vocês não, vou logo dizer aqui, o nego vai ser pai É E aí Fabinho, como assim tu vai ser pai? Tá grávido, é? É teu cu, né não? Meu irmão, não tô gra... Tô grávido não, aí ó, cês me enrolam demais, mas vamos dar o cu de vocês Meu irmão é o seguinte, né? O caba tava numa aula aqui com a gata e tal, né? Eu me confiando nela, né? Porque ela falou pra mim uma vez que usava os antes excepcionais, aqueles comprimidzinhos Ei meu filho, eu vou nem mentir que eu perguntei pra negra mesmo, ei véi Isso aí funciona mesmo, não tem perigo de eu ser pai não? Ela olhou no fundo do meu olho, Fabinho, isso aqui é mais seguro do que um celta com alarme Eita aí, que levaram o celta com tudo, me arrombei todinho Vou ser pai É Queria até desejar parabéns aí pra mim mesmo, né? Que eu vou ser pai Parabéns, Fabinho Valeu, meu filho Você é 10 Valeu, meu filho Você é pump Você também É É É ou não é? É É sim ou não é sim? É sim É É Irmão, o caba sabe tudo que eu sei, véi Irmão, o caba sabe tudo que eu sei, véi Mas vou dizer agora pra vocês como foi que eu descobri que o nego vai ser pai Embaixo, isso aqui que eu tô morrendo é de calor, véi É doido, hein? Não, pois é Também abri demais também Também não pode se entregar não, que agora eu sou um homem de família É, não, é E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o maconheiro virou homem de família Simplesmente, né, eu fui completar mês de aniversário aí com minha gata e tal Comprei um presente pra ela, né, um perfumezinho na Avon, naquelas revistinhas Aquelas revistinhas que tem uma foto do perfume E tem uma rodinha aqui com os letreiros que tem o cheiro do perfume O cara esfrega aqui a mão Bom, isso aqui é bom, viu? Eita, isso aqui eu não quero não, isso aqui é pura virilha Aí tá aqui eu, passando as folhas aqui, passando as folhas Vi um aqui que eu vi a cor mais linda do mundo, ó, meu filho O nome do perfume era o quê? O nome do perfume E fragrância de quê? Plantas do campo Tá ligado as plantas do campo? Meu irmão, me apaixonei na mesma hora Quando eu esfreguei aqui minha cunha aqui que eu cheirei Pronto, chapei Ei, dona Wanderleno Wanderleno é o nome da mulher que vende a Avon, né Ei, dona Wanderleno, vai falar mal não, véi? Não tem como fazer um desconto aí pra mim não, véi? Ela fala desse jeito, ela Que desconto, Fabinho? Rapaz, não tem como eu pegar o perfume agora e pagar daqui com dois meses não, não tem como não Você vai me pagar mesmo? Ei, doutora Só não confia no nego não, é? Rapaz, não confio muito não, não vou mentir, hein, Fabinho? Beleza, eu vou dizer pra ninguém comprar mais as coisas dessas porqueiras aí da revista Senhoras e do Galera, vamos comprar rinodeca Vem cá, rapaz! Vem com a de rinodeca, vem pra cá, fala bate, vem pra cá Beleza Dá certo, rapaz Então pronto Vamos aqui pegar o perfume Desenrola aí, pô, né? Meu irmão, quando ela voltou com esse perfume aí, não vou nem mentir que eu fiquei mais doido ainda, que o bicho ela cheirou Aí eu sei que eu comprei esse perfume no meio do caminho e já liguei pra gata já Ei, meu filho, quando eu cheguei minha gata tava gata, viu, meu filho? Não, sério, eu já vi minha gata gata, mas nesse dia, meu filho, ela tava gata, viu? Ela tava tão gata, meu filho, que ela tava soltando pelo e miando Fabinho chegou! É, não, eu sei que ela ficou doidinha, ó, vamos pra onde, vamos pra onde, tá, não sei o que, vamos pra onde Aí eu tenho como, você não nasceu de 7 meses Aí ela respondeu O pior que eu nasci, ó, Fabinho Aí eu, e o cu, só depois da surpresa Eita, olha, a rola até cu hoje Tô bem É não, Bob Ei, Bob, hoje vai ter cu, ó Ei, tá vacilando, né, Bob? Tu é doido, é, Bob? Mas você eu deixo, Bob, e agora o Charlie Chapa eu não deixo, não Neto, é muito gaiado Tu é doido, é, o Bob é tranquilo, mano, pega a minha gata aí e o Bob vai só no Isense, Love É não, agora o Charlie Chapa Eu não quero nem imaginar o que ele vai fazer com essa bengala aqui na minha catitinha, não, mano Tu é doido, hein, mas vai pra lá, mano Deixa minha gata, meu filho, tu é doido, sai fora, meu filho, sai fora Ei, mano Ok, mano Não, eu sei que depois dessa putaria todinha aí eu fui pegar meu transporte, olha Ah, Fabinho, o que que você tem? Você tem um carro? Ah, Fabinho, você tem uma Kavazaki, uma moto? Ei, mim, tá pensando que eu tô cagando dinheiro? É filha da puta Meu filho, eu fui na humildade mesmo, né O que que eu peguei? Eu peguei logo aqui meu transporte aqui, ultra mega, desenvolvido aqui pela NASA Uma mobilete É, não, é Ei, meu filho, sabe por que que eu gosto da mobilete? O nego gosta de chegar chegando Fazendo barulho mesmo, fazendo zoar Quem sabe, sabe, né, meu filho Existe algum transporte no mundo aí que faça mais zoada que a mobilete? Tem mesmo Na hora que o cara liga aqui, o cabarra acende a pressão A moto liga e já acordou dois vizinhos Quando o nego tá a primeira acelerada, acorda a rua todinho Só tem uma coisa que faz mais zoada que uma mobilete Duas mobiletes É, não, é Eu sei que eu peguei a jarilene aqui, montei aqui na bíblia e disse logo assim Ei, jarilene, ou tu empina ou tu nem vai Porque o casal é isso aí, meu filho, o casal é a união Eu empino na mobilete e ela empina a bunda atrás, é Que se não empinar eu nem vou Ei, meu filho, leva mal não? Vou dizer uma coisa pra você Se tem uma coisa que eu acho o pai é a mulher que vai na moto assim, ó Pegando a garupa assim, ó A mulher tem que ir assim, meu filho, ó Tem que ir assim, pra mostrar que tem bunda Pra dizer que aquela bunda ali, aí, aí, ó Fabinho passou aí na mobilete aí voado Com a gata com a bunda empinada O homem é boi, meu filho É ou não é boi? Escuta a voz da experiência, papai Toda vida que eu levava minha gata pra jantar Ela ficava reclamando que eu não levava ela pra um canto diferente, sabe? É porque toda vida que eu ia, eu levava ela pro espetinho do seu Zecão É, espetinho rochedo, viu, meu filho? Fala os boatos aí que a galera diz que a carne dele é carne de pré-á Mas, né, eu vou escutar o que o povo diz, né? E eu nunca comi um pré-á, não sei nem qual é o gosto Então pra mim aquilo ali é carne, ó Se for pré-á, eu tô todo pré-alizado, ó Ela vem vir reclamando disso Tem que tu não me leva pra um canto diferente e tal Só me leva pro espetinho do Zecão Aí eu com isso na cabeça, né? No meio do caminho aqui Acelerando aqui minha mobilete e tal E pensei assim Hoje eu vou fazer diferente Eu vou pro espetinho do seu Júnior Pronto, é É né, porque o espetinho é bom demais, tá ligado? Só sei que quando eu tava comendo aqui o espetinho de carne A jarilene comendo de frango, né? Que a galera diz Rola uns boatos aí que o espetinho do Júnior de frango É de carne de tamanduá, né? Por isso que tem um gostinho de formiga Mas eu não vou acreditar não que o povo fala, né? Só sei que quando o jarilene deu a primeira chibatada Aconteceu um negócio, ó A gata deu uma enguiada Que eu achava que ela ia vomitar em cima da mesa mesmo Sabia isso aqui não tá bom não Tá com gosto de prequitos Aí eu sei que eu falei assim Môzinho, o que foi que aconteceu, mozinho? A minha pivete eu acho que eu tô passando mal Vou pegar o beco, bó? A gata pediu pra eu pegar o beco, ó Montei na mobilete e lá vai eu me embora com ela Era eu empinando na frente E a gata enguiando e empinando atrás Bateu, ó Chegamos em casa, ela já tava um pouco melhor Aí chega a hora da surpresa 2, o perfume Aí eu pensei assim Meu irmão, vai ser pra salvar a noite aqui O negócio do perfume aqui Na hora que ela dá 3 xingadas aqui no cangote Eu rachei com mais de mil aqui em cima dela Que já faz um sexo aqui gostoso mesmo Quem disse? Na hora que eu faço a surpresa aqui, dou o perfume Nossa, nem lembrava Quando o Jari Lente pegou o perfume Deu 2 xingadas aqui no cangote dela Outra enguiada, ó Irmão, quando a gata enguiou Vem logo o negócio do meu pensamento Tá com chico ou gunha, não foi isso não Que eu disse não Minha gata tava só passando mal mesmo Eu já tava um pouco nervoso Mas ela conseguiu me deixar mais nervoso ainda Ela falou só uma frase Eu acho que eu tô grávida Meu irmão E quando ela me falou isso, baby, velho Ei, mano, sério mesmo Minha pressão, né? Foi lá pros ovos, meu As pernas começou a tremer A boca começou a secar Minha rola Fungiu Ficou com tanto medo da frase que ela falou Se desenrolou daqui Saiu correndo, meu Aí eu endoidei, Jari Lente Pelo amor de Deus, vamos fazer um teste Pelo amor de Deus Não posso ser pai, não Tu falou que esse teu comprimido, hein? Antiecepcional ia dar certo e tal E aí, Jari Lente, tá vacilando Ei, Jari Lente Ei, Jari Lente, eu tô sacando na tua, Jari Lente Tu quer me dar o golpe do baú, né? Porque ela é pra ter a mobilete, Jari Lente É só ter a mobilete aí, Jari Lente Se ele perder essa mobilete aí eu vou ficar com o que, Jari Lente É sério mesmo? Fudeu, velho Meu irmão, eu sei que o Pivete aqui é tão doido que tem que resolver as coisas Eu logo não gosto de deixar as coisas pra depois Só quando eu tô devendo Mas, Jari Lente, vamos resolver logo aqui agora Vamos agora ali na farmácia fazer o teste ali, vamos simbora Chegando eu e Jari Lente na farmácia, ela compra o bichinho lá Eu fiquei morrendo de vergonha, fiquei lá fora, velho, tu é doido, é? Eu sei que uns quatro dias depois, Jari Lente chega lá em casa pra me dar o resultado Pronto, minhas pernas começam a tremer, a boca começou a secar O olho do boga fechava logo, não passava uma chinela dessa Eu digo porque eu tentei Quando ela olha dentro dos meus olhos, olha pra mim e diz assim, Fabinho Parabéns, ó, tu vai ser papai É doido, meu filho Pacho Nesse momento aí, se você me entende, se você é homem Se você já foi pai ou se você já viu alguém de perto sendo pai Você sabe que essa é uma situação que o nego pode reagir de diversas formas Tem um caba que escuta a frase e já fica tão nervoso que desmaia Tem um caba que trava Tem um fela da puta que pede logo pra fazer o teste Tem um sujeito que fica feliz, né? Tem um caba aí que é doido pra ser pai Tem um caba que fica todo errado, você não sabe nem o que tá acontecendo Parece que o caba cheirou foi merda do cu da vaca Mas a minha reação foi um negócio que eu nunca vi na vida Eu vou nem mentir Ei, Jalilê Não briga comigo não, pivéi Porra, velho, né? Não, boy, vem, boy Porra, boy Chalichão Diga Você é pai, papai Porra Ei, Jalilê, é sério Porra Então, resumindo, o tempo todo que eu passei sumido Foi porque eu tava fazendo uns trabalhos aí, uns bicos aí Pra poder comprar leite, comprar frango Tá pensando que é barato, né? Pra mim, mãe, por que você demorou tanto pra aparecer pra dar essa notícia aí? Vou mentir, não Que quando eu conheci a Jalilene, né? Eu conheci a Jalilene Ela namorava com o primo de tatá O bicho é vacilão Teve uma vez que ela chegou chorando assim pra mim Dizendo que não aguentava mais Que ele só tratava ela mal e tal Aí eu olhei dentro do olho dela e disse assim Jalilene Pois, se eu cuidar de ti da forma que eu quero cuidar de ti Tu nunca mais vai querer sair de mim É, não, né? Aí, mano, ela tá com o beijo na minha boca aqui Eu já abracei aqui Um mata-leão aqui Já comecei a beijar aqui Passou a língua no olho aqui Ela tá com o dedo Foi legal e tal, se apaixonando Só que ela ainda tava com um rolo com o primo de tatainha, né? Naquela finalização de relacionamento Só que como eu falei pra vocês Eu sou um caba que gosta de resolver as coisas na hora Eu falei, Jalilene, ou ele, ou eu É... Eu sei que ela escolheu eu, né? Que ela não tá nem doida O primo de tatá querendo competir comigo O bichinho da mijo é na cama Sai daí, doido É tanto que a galera chama ele de manchor, tá bom Jalilene mesmo Chegou lá em casa umas duas vezes Reclamando que foi mijada É... Ela da puta mijou tanto que Jalilene Que ela tem uma nota de mijo aqui, mano Eterna, não sai não É... Aí, meu filho, se é que vocês entendem do meu lado O caba chega assim Com a gata terminando o relacionamento E tá, não sei o que, no meio tema A gente dá uma lapadinha aqui, não sei o que Depois de um tempo a gata parece grávida Esse filho é meu? Ou pode ser dele também? Tá entendendo? Aí me bateu essa dúvida aí Tá entendendo aí? Por que que eu demorei a parecer? Eu esperei o menino nascer Pra ver se realmente ele parecia comigo Ei galera, o pivete já nasceu de bigode já O menino, além de parecer comigo Na hora que o médico... Ó, assisti o parto, né? É... A galera disse que o parto bonito é só nas novelas, viu galera? O parto... Pessoalmente é... Parece uma cabrita botando o estômago pra fora, velho É feio Mas é lindo ao mesmo tempo, entende? O menino nasceu, eu olhei logo de longe assim O menino era a minha cara, velho O bichinho tinha um pouquinho de bigodezinho assim já Mas o louco não foi nem isso não O louco foi quando o médico pegou ele aqui Botou ele de cabeça pra baixo Na hora que ele botou de cabeça pra baixo Que eu falei assim Ei, fala da puta, tu é doido? É meu filho, véi Só pro cara Aí o médico me explica Não, calma, seu Fabinho Isso aqui é um procedimento normal Normal o que, mano? Tu vai matar um menino? A gente tá cheio de sangue aí, véi Seu Fabinho, esse sangue aqui é da sua mulher Ei, macho, o que foi que tu faz com ela, véi? Pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo aqui, galera? Meu filho e minha mulher, galera Meu Fabinho, isso aqui é um procedimento normal Esse sangue é da... Da... do... Esse sangue é do cordão umbilical Cordão o que, mano? Umbilical Ei, seu doutor, cordão umbilical é a cabeça do meu pau É, ele é fuleiro, ele é fuleiro A galera me explicou lá que isso era um procedimento normal, né? Que acontecia com todo mundo Inclusive a enfermeira olhou pra mim e disse assim Quando você nasceu, o médico também fez isso em você Achei o debate pronto, eu respondi assim, olhando dentro do olho dela É? Eu sei que quando o médico deu uma lapada aqui na bunda do neném Em vez dele chorar, né? Que a mulher falou que todos os bebês choram, que é um procedimento normal Se não chorar é porque tá vendo que é um defeito Aí tem que voltar Quando ele bateu, em vez do menino chorar, o menino falou foi assim, ó Massa! Eee, galera O menino falou massa, galera Depois começou a chorar o pivete Eee, eu olhei assim, meu filho mesmo, véi Eee, Jarlene, obrigado, véi Por ter dado a coisa mais preciosa da minha vida, Jarlene Aí, Jarlene olhou pra mim e falou assim, me dá um abraço, então Aí eu olhei pra ela e falei assim Eee, galera Pelo menos limpa ela aqui, vai lá Rapaz, foi massa esse dia Agora, só não foi massa a primeira vez que eu fui comprar leite e fralda. É, eu sei que eu chego no supermercado aqui pra comprar um leite. Ei, você tá ligado quanto é o preço do leite? É quase o preço do dólar. Um leite é bem pouquinho caro, não? Tá pensando que é leite de saca? Não é leite de saca, não é leite de lata. Só bebo leite de lata. Ei, irmão, as crianças, os bebês é muito frescos, né? Ei, mas só bebo leite de lata. Se não for de lata, eu não bebo, não. Meu filho já fala isso, já. Ei, Fabinho, tu tá ligado que não pode ser qualquer leite, não, né, meu filho? Tu sabe que tem que comprar aquelas latas de leite nenhum, não, né? Aí eu olhei assim, meu irmão, não tô sabendo qual é essa lata, não. Aí o cara me mostrou, macho, é essa aqui. Pegou no celular, pegou essa aqui, tem que comprar aqui, mano. Aí eu eei, macho, essa bicha é cara demais, véi. E se eu te falar que só dura três dias? Cabe isso, esse bebê faz o que com esse leite, mas ele joga no chão, é? E o leite do peito da gata serve pra quê, mano? Não, ali é só o chorinho. Eu sei que eu cheguei no supermercado, assim, olhei a lata de leite, olhei o preço, eu falei, meu irmão, não vai dar certo, não, véi, vou nem mentir. Foi na hora que me bateu um negócio assim, macho, uma lata de leite R$36,50, uma camisinha é dois conto, véi. Tá entendendo? Falei assim, meu irmão, ei, véi, eu vou levar. Peguei a lata aqui, olhei pro meu casaco, dei só uma abertura aqui, fiz só isso aqui, ó, fingindo que eu tava com calor. Quando eu botei a lata de leite, que ela ficou meio grande de um lado assim, todo mundo ia perceber, tá ligado? Eu tinha até pensado num negócio, o cabelo ia chegar pra mim assim, ei, meu, que diabo é isso aí? Eu ia falar, não, é porque eu peguei pedra no rim. Pedra no rim? Mas deixa o tamanho aí? Pois é, mano, que a minha pedra é de pissarra, sabe? Só que não ia dar certo, não. Eu lembrei sabe de quê? Meu irmão, se eu já botei a lata de leite em um aqui desse lado, do outro lado aqui pra compensar, eu vou pegar aí as fraldas. Quando eu cheguei na sessão das fraldas, parecia uma revistinha do Maurício de Sousa. Só era a turma da Mônica, meu filho. Cebolinha, Mônica, Magali, tudo espalhado, tá, tá. Eu já não gostei, já. O desenho que eu assistia mesmo quando era pequeno era Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Boy e Dandercat. É, não, é? Eu passei uns 20 minutos procurando essas fraldas aí, desses desenhos aí, não achei uma, véi, véi. A galera não sabe o que é bom não, viu? Aí eu pensei assim, meu irmão, o tempo tá passando, já tá quase fechando aqui o supermercado, eu vou pegar a primeira que der aqui mesmo. Depois aqui eu volto aqui tento procurar do Thundercat. Peguei, olhei pro lado, olhei pro outro, peguei a fralda aqui, ó. Futei aqui do lado aqui sem ninguém ver e tal, subi aqui, ó. Pronto, tava bem. Eu sei que na hora que eu tava saindo aqui, o segurança me chama, ó, é, psiu. Ei, menino. Eu apressei só o passo, né? E ele de novo, psiu. Ei, menino. E eu andando, 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 e ele chamando de ser andando, e eu calado, sem falar, andando, 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 e a primeira esquina, corri. E ele lá atrás gritando, é, menino, é, menino. Eu não dou nem ouvido. Moral da história, bandido bom é bandido moco. Tá rovinado. Pois é, galera, então é isso aí, né? Eu vou virar pai aí, né? O meu menino, inclusive, tá sem nome ainda. O menino já tá com 16 dias de vida, não tem nem nome, o infeliz. O pivete ainda não tem nome, a gente tá chamando ele de ninguém. Ali caga, viu, papai? Ei, mano, o menino parece um tamagotche, véi. Caga de 5, 5 minutos, não tem quem é com a gente. E fede, viu, patrão? Não entendo não, o menino só toma leite, só toma leite, e caga pura cadáver, véi. Agora eu entendi porque o nome daquele leite é não. Porque quando o pivete toma, caga, e a mulher chama assim, ei, Fabinho, vai ali trocar a fralda dele, olha pra ele e fala assim, ó, não, não vai trocar você, eu não tenho experiência, esse negócio de trocar a fralda aí é com a mãe, viu? É, pra você, filho é seu. É, dois, você só tava assim, só, só cheguei, tá, tá, tá. Mas depois fui descobrindo que tem esse negócio de filho é seu não, viu, galera? O filho é dos dois. E eu não sou esse tipo de pai aí que faz o filho e depois some diz que vai recomprar um cigarro e some não, viu? Eu sou daquele que, rapaz, eu não fiz? Vou assumir. Eu só é homem. É, não é? Ou então é isso, o menino tá sem nome aí, eu queria até pedir ajuda pra vocês aí, pra botar o nome no ninguém. Deixa uma dica aqui embaixo aqui de nome, não é não, Bob? Em homenagem ao Bob, pode ser o quê? Bibi, né? Pra ter uma diferença. Mas você não, você tá fora, você, com a sua, essa sua bengalazinha aí, você vai levar um saldo aqui, viu você? Então é isso, galera, se você ficou feliz aí com a notícia aí, se você ficou feliz que o nego voltou e que o nego voltou sendo pai, papoca esse like aqui embaixo e a papocada de like hoje é em homenagem ao ninguém. Olha, papoca esse like. É, não, pronto, matei o menino. Se inscreve aí no canal do Caio aí, se você ainda não tá inscrito e breve eu tô voltando, agora é um breve mesmo, viu? Viu, Caê? Caê? Eu também tenho o Instagram, que é esse aqui, ó, se quiser ir lá tocar uma ideia com o nego, mandar um direct, né? Mandar um dinheirozinho também pra me ajudar a comprar fralda, é tudo bem-vindo aí, viu? Então é isso, meu filho, valeu, tamo junto e é nóis. Deu o cu, né não?